Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje vamos falar da Escola de Música da OSPA. Tem as dicas de cinema da jornalista Jaqueline Schala. Conheça a nova exposição da Galeria E-Carta. E começamos com música, em especial com a presença da cantora Valéria Houston e do ator Márcio Bueno Dias. Daqui a pouco a gente fala da programação do Cabaré do Caio, que acontece hoje e todas as quintas-feiras de abril no Bar Voltize, aqui em Porto Alegre. Então, vamos de som pessoal. Vámonos. Buenas noches, senhoras e senhores. Vem, bem-vindos ao Cabaré do Caio. Essa noite os senhores verão os melhores números, escolhidos especialmente para essa temporada no Cabarrete. Lá fora o frio e a guerra esfriam os nossos corpos e os nossos corações, mas até cá dentro o Cabarrete está fervendo. E para começar o show dessa noite, proponho um brinde e uma oração ao Caio F. Que seja doce, que seja doce, que seja doce. Então, digo sete vezes que é para dar sorte. Que seja doce, que seja doce, que seja doce, que seja doce, que seja doce. E hasta sim por adelante. Mas se os senhores me perguntarem o que eu quero que seja doce, Eu não saberei te responder. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Cabaré do Caio. Saravá, Valera Houston. Deu meia-noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, bomba gira apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, bomba gira apareceu. Piqueira, mulambo, padilha do cabaré, sete encruzilhada, do cemitério, isso é que é mulher. Piqueira, mulambo, padilha do cabaré, sete encruzilhada, do cemitério, isso é que é mulher. Abre todos os caminhos, com força e devoção, bomba gira vai faceira, com seu marafo na mão. Bomba gira da calunga, não é mulher de ninguém, quando vai pra uma demanda, só sai com sete e vintém. Bomba gira da calunga, não é mulher de ninguém, quando vai pra uma demanda, só sai com sete e vintém. Eita, bomba gira, tá louca, tá solta no salão. Eita, bomba gira, tá louca, tá solta no salão. Alar, uê, alar, uê, alar, uê. O mosba, o mosba, o mosba. Se ela é odara, quem tem fé nessa levada, é só pedir que ela dá. Alar, uê, alar, uê, alar, uê. O mosba, o mosba, o mosba. Se ela é odara, quem tem fé nessa levada, é só pedir que ela dá. É só pedir que ela dá. É só pedir, 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 pedir. É só pedir que ela dá. Obrigado, Valéria. Obrigado, Márcio. Daqui a pouco a gente fala mais então do cabaré do Caio. Daqui a pouco tem mais música aqui no estúdio da Estação Cultura. E agora vamos ao comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura. Hoje, Jaqueline, para falar de que filme? Inspiradíssima agora, né, para falar do Pitanga, que é um documentário do Antônio Pitanga, sobre o Antônio Pitanga, do Beto Brant e da filha dele, da Camila Pitanga. Aliás, esse filme surgiu depois que a Camila Pitanga fez um dos melhores papéis da carreira dela, que foi um filme chamado Ouvirei as piores notícias dos seus lindos lábios, que ela está sensacional no filme. E a partir daí surgiu a ideia de rodar esse documentário, que faz, ele é um documentário bem diferente dos outros, porque ele faz um constante diálogo entre o passado e o presente, através não apenas dos encontros do Antônio Pitanga e dos depoimentos que as pessoas dão ao longo do filme, mas, principalmente, através dos filmes que ele interpretou. Foram mais de 60 filmes, ele foi uma das figuras fundamentais do cinema novo. Inclusive, ele incorporou muitas das coisas, na figura dele, ele incorporou muitas das coisas do cinema novo. E, principalmente, ele foi um pioneiro do movimento negro, através de filmes fenomenais, como Ganga Zumba. Ele era um cara que tinha tudo, tudo para ser um grande astro, e foi um grande astro do cinema. Ele era bonito, ele era charmoso, ele era capaz de interpretar tudo o que dessem para ele, qualquer papel que dessem para ele. Inclusive, essa versatilidade dele, a gente nota nos filmes que são exibidos durante o documentário. E a gente vê também uma coisa bastante curiosa, que é um documentário que tem um pouco dessa nostalgia pela história do cinema brasileiro, pela própria história brasileira, mas também tem um lado muito bem-humorado, que é o lado do Antônio Pitanga mesmo, ao falar, principalmente, das ex-namoradas dele. Acho que, no filme, nove entre dez mulheres que eles entrevistam foram namoradas do Antônio Pitanga. E tem Maria Bethânia, tem Italanande, Tamara Taxman, e todas suspirando ainda por ele, que ele é lindo, que ele é cheiroso, que ele fica bem com qualquer roupa, enfim, é uma loucura. E a gente sai do cinema um tanto comovido por essa história e o outro tanto com uma certa esperança. Porque eu acho que o Antônio Pitanga viveu tudo isso num momento muito complicado do Brasil. O próprio Cinema Novo surgiu nesse momento, que era plena ditadura militar, e muitas das coisas que ele enfrentou naquele momento, a gente pode encontrar um eco hoje em dia. E esse eco, esse diálogo entre passado e presente é o que faz do filme ser uma coisa bastante diferente em termos de documentário. Bom, e óbvio que por ser um filme da família, quer dizer, tem a Camila Pitanga, tem depoimento dela, do Roco Pitanga e tal, tem toda uma parte íntima dele. Ali a gente vê uma cena que eles estão na praia, é uma cena que é fundamental no filme, que mostra como o Antônio Pitanga plantou sementes, não apenas através dos filhos, mas do próprio trabalho que ele deixou no cinema e que, se possível, ele poderia deixar muito mais. Isso também fica evidente pra gente, né? Faltam papéis pro Antônio Pitanga. Que venham papéis, então, né, Jaque? E todo sábado tem um programa na trilha da tela na Rádio FM Cultura. Qual é que é o tema deste sábado? Esse sábado é o Insolação, é um filme de 2009, do Felipe Hirsch e da Daniela Thomas, mas é um filme que está de volta aí, o tema do filme, porque a trilha sonora é do nosso Arthur de Faria, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e é uma trilha toda orquestral, ele juntou um baita time de músicos e fez a trilha do filme e a trilha agora está sendo lançada nas plataformas digitais. É uma trilha belíssima, a gente vai poder conferir, então, na trilha da tela, a partir das sete da noite. Ah, e uma entrevista exclusiva, claro, com o Arthur de Faria, comentando esse trabalho e alguns próximos que ele vai apresentar pra gente. Obrigado, Jaque, até quinta-feira que vem. E o Estação Cultura vai para um breve intervalo, no próximo bloco tem uma entrevista com o maestro Arthur Barbosa sobre a seleção de músicos para o projeto Ospa Jovem. Também um bate-papo com Valéria Wilson e Márcio Bueno Dias sobre o evento Cabaré do Caio e sobre a obra de Caio Fernando Abreu. E eles dão agora mais uma canja aqui do Cabaré pra gente, por favor. Eu vou ler agora pra vocês, então, a carta que Caio Fernando Abreu escreveu para a Cláudia Wander, uma grande amiga. Maravilha, prodígio, espanto, no palco e na vida. Meu amigo Cláudia é bem assim. Meu amigo Cláudia é uma das pessoas mais dignas que eu conheço. E aqui eu preciso deter-me um pouco pra explicar o que significa pra mim digno ou dignidade. E nem é tão complicado. Dignidade acontece quando você é inteiro. Mas o melhor que se dizer inteiro, como assim inteiro? Talvez quando se faz exatamente o que se quer, se faz do jeito que se quer fazer e da melhor maneira possível. A opinião alheia, então, torna-se um detalhe completamente desimportante. O que pode resultar, e geralmente resulta, numa enorme solidão. Dignidade é quando a solidão de ter escolhido ser aquilo que se é e tão exatamente quanto possível, aquilo se dói. E dói muito menos do que ter escolhido a falsa não-solidão de ser o que não se é. É apenas poder viver e não sofrer a rejeição tristíssima dos outros. Movendo-se entre isso e aquilo, meu amigo Cláudio conquista o direito interno, o subjetivo de fazer aquilo que quer e bem entende. Mas perde o direito externo e o objetivo de fazer aquilo que nem sempre quer e nem sempre aquilo que as pessoas entendem. Tomamos vodka juntos na madrugada, falando de solidão e dessa grande amiga que é comum a todos nós. Trocamos telefones, nos encontramos outra vez. Gosto tanto de seus olhos muito abertos, atentos a tudo, contemplando diretamente o mais de cada um e dentro de cada um. Agora eu virei seu fã. Hoje, às 23 horas, Cláudio se apresenta no teatro do Bixiga. Se você quiser também poder conhecer meu amigo Cláudio, a propósito, ela ou ele, que importa afinal um E ou O ou A no artigo ou pronome que precede o nome da pessoa, afinal, autobatizou-se com o sobrenome Wonder, que em inglês quer dizer milagre, prodígio ou ainda maravilha, surpresa, espanto. Todas essas sensações são justamente as que meu amigo Cláudio Wonder passa no palco e na vida. E por tudo isso, eu me sinto muito orgulhoso de ser seu amigo. O Estação Cultura está de volta com a presença do maestro Arthur Barbosa. A Ospa Jovem, orquestra da Escola de Música da Ospa, está com vagas abertas para novos integrantes. As inscrições para a seleção já começaram e o maestro vai nos contar um pouquinho como é que funciona essa Escola da Ospa, a Ospa Jovem. Tudo bom, Nilton? Bem, é o seguinte, a gente todo ano, quer dizer, a partir do ano passado, a gente começou a abrir vagas para a comunidade. A gente tem a seleção interna, que os alunos internos da escola fazem uma audição para ver quem tem aptidão, porque existe um certo nível para a orquestra. Então, eles fazem esse teste. As vagas que sobram, a gente abre para a comunidade e ano passado foi um sucesso estrondoso. A gente teve gente da comunidade que já toca instrumento, lógico, obviamente, porque o conservatório já exige um certo nível, para se aderirem à orquestra e passarem a fazer parte da orquestra. Então, a partir desse momento, a Ospa Jovem saiu do âmbito da Escola de Música da Ospa e ela passou a ser uma orquestra que também atende a comunidade, com a prática de orquestra, o que a gente chama de prática de orquestra, que o jovem músico necessita para que, se um dia for profissional, ele já chegue com uma certa carga de prática em uma orquestra. E como é que vai ser essa seleção? Essa seleção vai ser feita uma audição, bem parecida com os concursos de orquestra, inclusive na seleção interna e também na externa, se der, a gente vai fazer... Os jurados não veem o candidato, então ele é preparado para um futuro concurso que é assim. Então, eles só ouvem, ou ficam de costas ou ficam com um biomo na frente. Então, o candidato número um, que não tem nome, ele chega, toca e ele é avaliado e, a partir daí, se a nota for satisfatória, ele passa a ocupar um cargo e aí a gente conversa, depois liga para a pessoa e conversa para que... Aí começam os ensaios e tal. A Aspa Jovem tem quantos integrantes, como é que ela funciona? É, ano passado a gente teve 72, um concerto que teve 72, mas varia entre 50 e 70, depende exatamente dessa demanda, dessa oferta que aparece, mas é em torno de 50, 70 músicos. E o processo, então, de ensaios da orquestra, desses encontros de músicos? Então, a gente ensaia duas vezes por semana, às quartas e sextas, a gente está com um novo espaço da Ospa, que já foi divulgado amplamente pela imprensa e tal, que é um espaço de ensaio que é muito bom. E a Ospa Jovem também utiliza esse espaço, através dessa coisa de que os músicos também precisam aprender a se portar em uma orquestra e tal e tal. E o mais legal é que, assim, a gente ocupa agora uma parte, uma pequena parte da programação da própria Ospa. Então, é muito legal isso. Bom, as inscrições já estão abertas, né? E vão até quando? As inscrições vão até segunda-feira, dia 10. E depois, dia 12, é a seleção. Legal. Lembrando, então, muito obrigado, Badosa, pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o fone para informações é 3228-6737 e tem também o e-mail que pode ser enviado para escolademusica.ospa.gmail.com e o site é ospa.org.br. O coletivo Máfia Líquida de São Leopoldo, que reúne artistas gráficos, mostra a sua produção na Galeria E-Carta até o dia 30 de abril. Confira a entrevista com o curador da exposição, Léo Felipe. O coletivo Máfia Líquida, que é lá de São Leopoldo, é especializado em fazer essas peças gráficas, né? Sobretudo o Lambi-Lambis, né? Que circulam na rua. E desde 2008, eles fazem, normalmente em época de eleição, essas campanhas imaginárias, que são com candidatos imaginários, né? Então, essa ideia de revisitar o conceito de política abstrata vem daí, deles revisitarem já um trabalho que eles já fazem, né? Esse coletivo lá de São Leopoldo, com três integrantes, o Filipe Felipe, o Sérgio Rodrigues e o Diego Gerlach, né? Eles trabalham, basicamente, com peças gráficas, né? São oriundos do design, dos quadrinhos, da arte de rua, do grafite, do picho. E eles têm essa identidade, assim, bem marcada mesmo, de duas cores, né? No caso aqui, foram usados o vermelho e o azul, que remete direto à bandeira americana, né? Uma ideia de imperialismo, de dominação cultural. E a ideia, então, de trazer esses Lambi-Lambis, né? Que é a mídia, que a Máfia Líquida normalmente trabalha, mas é uma mídia que circula na rua, né? A gente trouxe pra dentro da galeria, então, por isso essa ideia de usar esses dispositivos, que são tapumes, que também remetem à rua, né? Mas fica evidente que não é a rua aqui que a gente tá fazendo, digamos, uma simulação da rua dentro da galeria. O que é essa ideia da política abstrata? A gente chegou a um momento que parece que não tem mais distinção entre realidade e ficção, né? No momento que a mídia, a grande imprensa, começa a reproduzir mentiras, né? Reproduzir inverdades, coisas que não são fatos. E isso acaba se tornando verdade, porque a população acaba aceitando isso como verdade. A gente vê que a gente caiu num domínio da abstração total, né? Não tem lógica mais, não tem verdade factual. Então, essa exposição, Vilania Lifestyle, busca tratar dessas ideias, assim, de que a política é um campo da invenção, assim como a própria realidade é um campo da invenção, né? E, assim, a gente tá tratando aqui de totalitarismo, de fascismo, de propaganda, dessa ideia de que a gente acaba cunhando uma nova linguagem, né? Que muitas vezes é vazia e que serve apenas pra mobilizar, né? Pra algumas vontades. E a partir de hoje, em todas as quintas-feiras deste mês, acontece em Porto Alegre o Cabaré do Caio, que é uma homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu. E, para falar sobre a programação, estão aqui os artistas Valéria Rilson e Márcio Bueno Dias. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui. Valéria fazendo essa conexão Rio-Porto Alegre. Tô, impossível. Mas, Márcio, como é que surgiu esse evento? Então, esse evento surgiu o seguinte. Vamos falar agora sem sotaque. Bueno. A Companhia de Comédias de Arcibocu, juntamente com a Companhia Teatro Fídico, aqui de Porto Alegre, eu estava com um trabalho já bem enraizado do Caio, em São Paulo, na Praça Roosevelt, com o Mini Teatro, que era a sede da minha companhia, companhia da revista. E eu tinha esse trabalho, que era um braço da companhia, que era o Cabaré Escândalo. E aí, vindo pra Porto Alegre, nesse intercâmbio com esses artistas aqui, que eu já tive contato, eu convidei eles pra fazer parte de um cabaré, com uma ideia dessa temática revisteira brasileira, que eu conseguisse introduzir um pouco dessa pesquisa do teatro e revista, que eu fui fazer em São Paulo, com essa pegada de artistas brasileiros, então, uma revista contemporânea. A Companhia Teatro Fídico já tem um trabalho aqui em Porto Alegre, bem enraizado do Caio também, e eu fiz esse intercâmbio de trabalhos que eles já tinham com um trabalho que eu já tinha, de alguns contos. E também com convidados especiais, né? Exatamente. E aí, como essa pegada de cabaré, tem esse intervalo, assim, entre uma coisa e outra, uma atração internacional, que seria um pouco. E eu apresento em espanhol o espetáculo, então, Valéria, é uma atração de Brasília. Assim como tem outras atrações que têm leituras do Caio Fernando Abreu, que foram doadas por artistas e amigos dele, lá da cidade de São Paulo, e uma artista daqui, local, que já tem uma presença da Ilda Hust na cidade, que é a Arlete Cunha. Arlete vai fazer... Maravilhosa. Amo, Arlete. Arlete vai fazer uma leitura das cartas do Caio, que o Caio trocava com a Ilda. Valéria e teu repertório também dialogam bastante com a obra do Caio, né? Muito. Caio é atemporal, né? E essa história que está muito em voga, e eu acho incrível que isso esteja acontecendo, dessa discussão de gênero, e tem esse movimento de música agora, que chama MPB Trans, né? Dialoga muito com isso, bate de frente com isso. E eu também estou com um projeto desde 2009, talvez, em que eu conheci a Laura, que é a irmã da Débora Finocchiaro, lá em São Paulo. Fui fazer umas fotos com ela, conversando sobre isso, ela me deu a feliz notícia de que ela e Caio fizeram, musicaram muitos poemas dele. Vamos fazer um musical, Laura? Então, a gente está trabalhando para que isso aconteça também, e as coisas já estão se encaminhando para isso. E é engraçado como as coisas acontecem de maneira meio assim, né? E esse texto, meu amigo Cláudia, que foi uma ideia da Valéria, que é super pertinente para esse momento, foi também... É um pouco desconhecido esse texto, então poucas pessoas têm ele. E a Valéria conseguiu esse texto. Incrível! E Cláudia, para explicar para o público em geral, é uma transexual, que foi muito amiga de Caio Fernando, e circulava pela cena Underground, de São Paulo, cantando. Então, eu me identifico muito com ela, e perambulava também pela cena um pouco mais, como dizer assim, um pouco mais sisuda, assim. Ela circulava entre os héteros também. A doada Augusta. O que mais vai ter durante esse evento? São quatro apresentações, começa hoje? Sério, começa hoje, então. Daqui a pouco a gente está correndo para lá. Cessé Pereira e Diego Chitz, que são os músicos, fizeram toda uma direção musical, inspirado em trilhas que compõem o universo do Caio. Marina Lima, Caetano Veloso, a gente fez um apanhado dessas músicas, inserindo junto com as poesias, os contos, as performances. Então, é um cabaré happening, assim, com bastante amigos e coisas que o Caio gostaria de ouvir, e certamente gostaria de estar ali, com essas pessoas falando ao som desses músicos. Valeria, rapidamente, a tua agenda para esse mês. Galeria In, no Rio de Janeiro. Galeria In, do Mundo da Maria Gadu. Olha só. Depois eu tenho o Sesc Tijuca, que eu vou fazer um espetáculo que fala sobre gênero, por indicação do meu amor, Felipe Cato. Vou fazer também o Casa de Baco, que é um teatro na Lapa novo, que está inaugurando. Vou levar o Val Cantagal para lá. E ainda estou no Venezianos, para lá e para cá, para cá e para lá. E é isso. E gravando um novo disco. E gravando um novo disco. Ai, está lindo demais. Tem canções de Jairzinho, de Cláudio Lins, compositores novos aqui, Bia Guiar. Tem uma música minha também. Está lindo. Está ficando lindo, já? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. E a gente se vê, então, na próxima edição, sempre às seis e meia da tarde, com a nossa reprise da Uma da Madrugada. Tchau. E a gente fica, então, com Valeria Hilson e Márcio Dias. Bom, senhoras e senhores, tentei de tudo. Tentei macrobiótica, psicanálise, acupuntura, natação, yoga, jazz, marxismo, candomblé, até buate gay, eu já tentei. Só sobrou o quê? Só sobrou esse nó apertado fundo contra o meu peito. E agora, o que eu faço? Senhoras e senhores, vindo diretamente de Brasil, daquele país maravilhoso, com aquela capital maravilhosa, Buenos Aires, vamos receber com muitíssimo carinho e com muitíssima elegância ela, que já excursionou por todo esse Brasil e agora vem ao palco do nosso cabaré do Caio para apresentar uma canção de sua autoria. Valéria Houston. Se você veio pra me ver, perdeu seu tempo, eu não estou aqui. Se você tá me procurando, eu sinto muito. Esse não sou eu. Se você veio criticar, fique à vontade. Eu não tô nem aí. Se você não quer me ouvir, problema teu. Se você acha que isso tudo é maquiagem, ainda não viu nada. Se você acha que isso é só uma personagem, tá muito enganada. E se você não compreende o que eu digo, vote amanhã, ou depois também, ou semana que vem, até ver que não precisa entender. Tudo que eu te disse era mentira E repito com muita vaidade Tira Esse figurino de vaidades Se você não acredita Pira Tudo que eu te disse era verdade E repito com muita vaidade Tira Esse figurino de mentiras Vê se você acredita em mim Se você veio pra me ver Perdeu seu tempo Eu não estou aqui Se você está me procurando Eu sinto muito Esse não sou eu Se você veio criticar Fique à vontade Eu não tô nem aí Se você não quer me ouvir Problema teu Se você não quer me ouvir Problema teu Se você não quer me ouvir Problema teu